E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu quis mostrar pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse vídeo vai ser diferente Porque eu vou ensinar a vocês É tipo fazer um álbum De desenho, alguma coisa assim pra vocês Se você gosta de escrever, de desenhar Vai ser tipo um álbum O que você vai precisar É de cola branca Ou de grampeador, você que escolhe Eu vou usar grampeador mesmo Uma tesoura E uma folha de papel sulfite Branco O que você vai precisar fazer Você primeiro tem que pegar uma caneta Uma canetinha também Você vai lá Pega o papel sulfite E marca Um quadrado Assim, olha Se você for pegar a régua É melhor Agora você recorta O que você fez aqui Tipo gente Vai ser pequenas folhas De sulfite Para seu álbum Gente, essa já é a nossa folha Eu queria falar Se vocês quiserem Tipo pegar uma folha mais grossa Fazer tipo uma capinha A capa do seu caderninho Fica mais legal Ou se você quiser só usar papel mesmo Você que escolhe Você pega a folha agora Meio que dobra Meio que dobra Meio que já fez Já cortou Ficou meio que assim Você dobra É mais fácil Você já fazer aqui Um só Tipo Você marca lá Com a caneta Um retângulo Assim Depois você corta Assim vai sair dois Porque você dobrou mesmo Você vai lá Marca Pronto Já marquei O que é mais fácil você fazer É você já pegar A folha que você tinha feito E tipo medir Ai Ficou maior Então Só você esquecer esse risco E fazer mesmo É mais fácil você já medir Pronto Marquei Agora eu vou cortar E vou mostrar para vocês Como vai ficar Tá? Ficarei Pronto gente Já cortei A quantidade De folhas Eu cortei Três Cortei Cinco Pedaços de folhas Se você quiser Que esse álbum Fica grande Eu acho que você vai precisar De mais uma folha de sulfite E fazer bastante Mas já Se eu já Eu só fiz esse vídeo Para mostrar Como eu quero fazer Então eu só peguei Cinco folhas Só peguei Bastante Agora o que você vai precisar fazer Uma folha Você escolhe para ser a capa Do seu caderno Então você coloca assim Esse é meu álbum Coloca nome Você que escolhe Você pode decorar Essa folha aqui Vou mostrar para vocês Como vai ficar Minha decoração Fiquei Pronto gente Já decorei essa página Agora você sabe O que você vai precisar fazer Você pega o seu grampeador A cola branca Você pega esse aqui Se você for Pegar a cola branca Você passa a cola aqui Coloca aqui E pronto Mas eu vou pegar O grampeador Vou mostrar para vocês Como vai ficar Com o grampeador Pronto gente Já grampeei Grampeei tudo Ficou assim Quando você vai abrir Fica as folhas É melhor você escrever de lápis E apagar de borracha E assim Eu fiz um desenho atrás Então gente Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no meu canal Se ainda você não é inscrito Gente então é isso Obrigada por ter assistido esse vídeo Tchau tchau